Voltamos, você que está chegando agora seja muito bem-vindo Brasil Urgente Regional até as 6h45, agora 6h08min, vamos com muita informação e dicas para você também. E é justamente uma dessas dicas que eu trago agora, quero falar a respeito da SAF, que é nossa parceira, a SAF ela te auxilia nos momentos mais difíceis, trazendo conforto, tranquilidade, com profissionais capacitados que estão sempre à disposição para atender com excelência, respeito e dignidade. Mas não é só isso, quem tem SAF tem vantagens exclusivas, conta com apoio ortopédico sem custo por até 90 dias e ainda tem mais de 500 empresas conveniadas que dão desconto em saúde, lazer e outros serviços. Veja só o recado da SAF. A Clini SAF tem o compromisso de cuidar da sua saúde, com a melhor qualidade e custo-benefício. Atendimento humanizado com os melhores profissionais, proporcionando conforto e segurança aos pacientes. São consultas em mais de 20 especialidades, realizamos também exames laboratoriais e de imagem. A Clini SAF atende também no particular, porém clientes do Plano SAF tem um desconto exclusivo. Agende hoje mesmo sua consulta. Clini SAF.com.br Bem, abraço para todos da SAF, que acompanha também o nosso Brasil Urgente Regional. SAF, a mão amiga da sua família. E seguimos com mais informação. Atenção brasileiros e cidadãos do Mercosul, se você quer regularizar o seu documento no Paraguai, fique atento, porque tem mutirão de migração esse mês. Veja. Esse recado agora vai para você que tem intenções de se mudar e morar no Paraguai ou até mesmo estudar no país vizinho e precisa de documentação. Pois bem, fique atento, porque no mês de setembro serão realizados mutirões para regularizar essa situação junto ao Departamento de Migrações. O primeiro desses mutirões acontece em Pedro Juan Cabalheiro, que fica na fronteira com a cidade de Ponta Porã, no Mato Grosso do Sul, entre os dias 12 e 16 de setembro. Mas caso você esteja em Foz do Iguaçu e queira fazer o procedimento por aqui, pode procurar em Cidade do Leste o prédio do Departamento de Migrações dentro do governo estadual da província de Alto Paraná, que fica no centro de Cidade do Leste, das 8 horas da manhã até as 4 horas da tarde, entre os dias 26 e 30 de setembro. Serão emitidos vários tipos de documentos, principalmente para aqueles voltados aos moradores de países do Mercosul. São documentos de admissão temporária, admissão permanente e também declarações de residência. Todas as informações com relação à documentação necessária que é preciso apresentar e também detalhes a respeito das taxas a serem pagas, vocês podem também levantar junto no site oficial do Departamento de Migrações do país vizinho, que é o migraciones.gov.py. De Foz do Iguaçu, Vinícius Machado. E uma jovem grávida foi baleada com 20 tiros dentro da própria casa. Ela estava conversando com amigas quando quatro homens invadiram o local. E quem tem mais detalhes dessa situação, dessa verdadeira barbárie, é o repórter Bruno Henrique. E após uma ecografia que revelou o sexo do filho, uma gestante acabou sendo fuzilada a tiros em Balsanova. A vítima foi identificada como Evelyn Ferraz, de 24 anos. Ela foi morta com mais de 20 tiros. O fato foi registrado na noite de ontem. Dentro da casa de uma amiga, na rua Francisco Bonato, no bairro Nova Serrinha, em Balsanova, na região metropolitana, a vítima estava de aniversário, grávida de sete meses do terceiro filho. E o assassinato aconteceu exatamente no momento em que ela contava para a amiga o sexo do bebê, um menino. Segundo as testemunhas do crime, quatro homens armados, trajando coletes, invadiram a casa e executaram a Evelyn. Ela morava em um imóvel, a cerca de 50 metros do local da execução, e havia se mudado de Campo Largo recentemente. Evelyn morava com os dois filhos. O marido está preso. Ela também tinha passagens pela polícia. Essa semana, a casa dela havia sido invadida também, mas não é possível afirmar que se tratam dos mesmos suspeitos desta última quinta-feira. No momento do crime, além da amiga, estavam na casa três crianças. Os suspeitos fugiram em um Honda Civic de cor prata. E seguimos com mais informação, porque com o tempo seco, as queimadas ficam ainda mais frequentes. E de acordo com meteorologistas, a fumaça dos incêndios da Amazônia tem vindo parar aqui na região oeste do estado. Eu, inclusive, estou com uma tosse seca danada que, apesar da umidade, não consigo entender de onde tem surgido. Pode estar aí uma explicação. Vinícius Machado traz os detalhes. A fumaça das queimadas chegou à região oeste do estado. Quem está olhando para o céu aqui nos últimos dias tem notado que o céu da fronteira está bastante carrancudo. Isso sem chance de chuva, viu? Essa fumaça que a gente vê, ela vem de diferentes regiões do Brasil. Principalmente do centro-oeste brasileiro, estados como Mato Grosso e Mato Grosso do Sul. Do Paraguai, que também está em período de entre-safa, principalmente da cana-de-açúcar, onde lá eles ainda fazem o manejo com o uso de queimadas. Mas também, de acordo com os meteorologistas, boa parte dessa fumaça também vem da região da Amazônia, onde acontece queimadas, principalmente incêndios criminosos. Isso também está sendo favorecido por conta da baixa umidade. Nós estamos no final do inverno, em um período bastante seco, a umidade diminui bastante e isso pode provocar também riscos à saúde. Então, é fundamental que a população evite atividades ao ar livre, principalmente nos momentos mais quentes do dia e também faça o consumo de muita água, de pelo menos de 2 a 4 litros de água por dia. De Foz do Iguaçu, Vinícius Machado. Os trabalhadores da enfermagem realizaram um novo protesto em Cascavel. Foi hoje. E o repórter Moreira acompanhou. A manifestação começou por volta da uma hora da tarde e reuniu enfermeiros, técnicos de enfermagem e também auxiliares. Cerca de 200 pessoas partiram pela Avenida Brasil, saíram de frente da Catedral em direção à rua Tancredo Neves. E o ponto final dessa manifestação foi aqui em frente à Justiça Federal. Com cartazes e também gritos, os manifestantes pediam um reajuste salarial e que o ministro Barroso, do Supremo Tribunal Federal, reveja a decisão tomada em que não concede aos enfermeiros, à classe, o reajuste salarial, que, segundo eles, está defasado desde 1986. A nossa equipe acompanhou o percurso que eles fizeram. Em alguns momentos, a polícia militar esteve no local garantindo a segurança dos manifestantes. E já aqui, em frente à Justiça Federal, eles se concentraram em alguns momentos, chegaram até mesmo a fechar uma das vias, de forma que o trânsito precisou, alguns motoristas precisaram literalmente parar. Aqui ficou um pouco congestionado para quem seguia no sentido centro de Cascavel, mas em seguida eles liberavam o trânsito. Não ocorreu, felizmente, nenhum acidente. A nossa equipe acompanhou até o momento da chuva, né? A chuva, então, que dispersou os manifestantes, choveu bastante e forte aqui no momento, por volta das duas e meia da tarde, três horas, e alguns deles se dispersaram e outros, mesmo com a chuva, se abrigaram ali na Justiça Federal, no prédio da Justiça Federal e continuaram, então, com a manifestação, com cartazes, chamando realmente a atenção da população cascavelense, pelo serviço relevante que eles prestam à população, à sociedade. Inclusive, a nossa equipe conversou com alguns deles, vamos acompanhar aí o que eles pedem e eles não pretendem realmente parar com essa manifestação até que o pedido da categoria seja aceito. Nós queremos valorização, porque na hora da pandemia nós não tivemos nem opção de ficar em casa. A gente foi obrigado, cancelaram nossas férias, cancelaram nossos direitos e a gente ficou no leito cuidando dos pacientes e dando o nosso melhor, o nosso tudo, inclusive dando o que nós não tínhamos para dar, porque trabalhamos muito no improviso, porque faltou material, faltava pessoas e nós estávamos lá, não desistimos. A gente está numa situação muito difícil, faltando profissionais. Dados oficiais do Corém Paraná dizem que 10 mil profissionais aproximadamente pediram a saída, desistiram do Corém, desistiram da profissão. Isso é preocupante para a comunidade. Eu represento hoje também a comunidade de Cascavel, através do Conselho Municipal de Saúde, e a gente verifica que não tem profissional para suprir a demanda. E essa suspensão do piso salarial prejudicou toda a categoria, desanimou mais ainda e a gente vai ter mais desistências. Esperamos agora que o judiciário reveja isso e faça justiça a uma categoria que é a essência da saúde. Durante a pandemia foram eles que cuidaram, foram eles que protegeram a população e devem ser reconhecidos e devem ser lembrados. Está aí então a reclamação, a manifestação por parte dos profissionais da saúde. Claro, nosso reconhecimento aqui a toda a bravura, o heroísmo desses profissionais durante o período de pandemia, agora com certeza vai ser uma grande queda de braço. E a nós cabe acompanhar e noticiar, mostrar tudo o que está acontecendo e é isso que você vai receber, que é isso que você pode contar conosco aqui do Grupo Tarobá de Comunicação. Agora você vai ver que a informação é segurança pública. A equipe do Homem do Chapéu atacou novamente. Os investigadores da Polícia Civil prenderam mais um foragido da Justiça. Confira agora na tela do Brasil Urgente. Os policiais do Grupo de Diligências Especiais da Polícia Civil, GDE, estavam fazendo uma diligência na região do Jardim Alvorada quando passaram pela rua Teodoro Risden. E ao passarem por lá, próximo a um ponto de ônibus, teriam visto um homem e o reconheceram. Era um suspeito que já tinha sido preso em algumas outras ocasiões e ao conferir o nome dele no sistema, perceberam que ele tinha um mandado de prisão em aberto. Isso por conta de um caso de posse ilegal de arma de fogo e também por uma condenação por assalto à mão armada, a um motorista de aplicativo. Ele estava respondendo em liberdade, tinha conseguido a progressão de regime, mas não compareceu à Justiça para poder fazer os trâmites habituais. E por conta disso, a Justiça expediu um novo mandado de prisão. O homem, identificado como Agnaldo Souza Júnior, foi levado para a Delegacia da Polícia Civil de Foz do Iguaçu e depois levado para a cadeia pública Laudemir Neves e segue à disposição da Justiça. De Foz do Iguaçu, Vinícius Machado. E agora você vai ver que um detido incendiou um colchão dentro da cadeia. Ele se envolveu em um acidente e estaria bêbado na hora em que tudo aconteceu. Acompanhe. Tudo aconteceu na região metropolitana de Curitiba, no município de Colombo, quando um homem de 42 anos se envolveu em um acidente. Policiais militares constataram que o suspeito estava bêbado. Encaminharam ele para a Delegacia do Alto Maracanã. O homem estava muito agitado e foi colocado sozinho em uma cela. Momentos depois, os policiais perceberam que saía fumaça do local. Todos começaram a gritar e entrar em desespero. O homem teria mexido na fiação elétrica e conseguiu colocar fogo em um dos colchões. Ele sofreu queimaduras, foi atendido pelos homens do Corpo de Bombeiros e encaminhado ao Hospital Evangelico. Segundo a informação dos socorristas, ele não corre risco de morte. Está sob escolta policial e assim que receber alta, deve retornar à Delegacia de Colombo. Rapaz, tem cada coisa que... Aquele ditado, né? Eu só acredito vendo. Vendo, não consigo acreditar, né? Meu Deus do céu. Mas está aí o registro. Obrigado ao Laércio André, nosso colega da Band Curitiba. Sudoestino, né? Falou que trabalhou pela manhã e me parece que nessas horas já deve estar em realeza no sudoeste do estado, acompanhando, inclusive, o nosso Brasil Urgente. Abraço, Laércio, abraço para toda a família dele também. Agora você vai ver uma situação do noroeste do estado, uma escola clandestina e sem condições mínimas para as crianças, foi interditada pela Vigilância Sanitária. Acompanhe. A escola fica localizada na Avenida Brasil, na Zona 8, em Maringá, com uma fachada sem levantar qualquer suspeita. As fotos tiradas dentro da escola mostram a situação em que se encontrava a instituição. Nesta imagem, é possível ver um rato sobre o balcão. Nesta outra, fezes dentro de uma bandeja. As denúncias chegaram para alguns pais através dos próprios professores, que não aguentavam mais trabalhar na instituição. A gente teve a denúncia das próprias professoras. E a partir daí a gente ficou com uma lupa em cima da escola e entendeu que tinha alguma coisa errada. Nas imagens, falta de higiene completamente, né? Tinha ratos na cozinha, tinha um calango no berçário, fora o tatame onde as crianças ficam, que é imundo. A partir disso, eu fiz a denúncia na Vigilância Sanitária, na Secretaria de Educação. E a Vigilância Sanitária foi na sexta-feira, na última sexta-feira agora, e interditou a escola. Eu sei que a escola está funcionando. Hoje eu conversei com uma outra mãe que eu consegui o contato, eu contei tudo para ela. E ela disse que hoje de manhã ela levou o filho dela e ele está lá. A Secretaria de Saúde, através da Vigilância Sanitária, também recebeu uma denúncia pelo 156. E segundo o diretor de Vigilância em Saúde, Luciano Amadei, além de estar em péssimas condições, o estabelecimento não possui alvará. Nossa equipe, quando esteve lá na escola, obviamente ela não encontrou o rato, mas foi identificado no local Fezes, foi identificado pela nossa equipe que a escola não tinha condições higiênico-sanitárias para continuar funcionando, além de questões legais, documentais, ausência de alvará, por exemplo. A escola fica interditada até que ela se regularize perante o município e também faça as adequações necessárias com relação às condições higiênico-sanitárias do local. A escola foi interditada pela Vigilância Sanitária aqui de Maringá, ou seja, não era para ter alunos ali dentro, mas a instituição ainda continua recebendo as crianças. Conversamos com alguns pais que foram buscar as crianças. Muitos não sabiam dessas irregularidades. Essa mãe chegou a ficar sem reação ao saber. Você sabia que essa escola está interditada pela Vigilância Sanitária aqui de Maringá? Não. Você chegou a ver algumas fotos que foram encontrados ratos, fezes, em bandejas aqui ou não? Não. Agora que você está sabendo dessa informação, o que você vai fazer além da escola não ter alvará? Vou procurar saber se isso é verdade. Agora eu vou te mostrar as fotos que você está vendo. E nessa imagem aqui que você consegue ver. Agora que você viu, o que você pretende fazer? O irmão da proprietária disse que não estava sabendo que o local havia sido interditado pela Vigilância Sanitária. Não estou sabendo não. Foi encontrado rato, fezes, enfim. Não estou sabendo não. Mas nem que a vigilância veio aqui hoje você não está sabendo? Não. Eu cheguei... Nada? A tua irmã não comentou nada? Eu cheguei agora. Chegou agora? E ela está aí? Não, me deixou aí sair. Tem mais alunos aí ou não? Tem mais um, eu acho. Mais um? Quantos alunos tem total? Total não sei não. Essa funcionária questiona que se a escola estivesse interditada, não estaria funcionando. Não está interditada? Não. Você sabia que a escola está interditada? Não. Pela Vigilância Sanitária? Não estaria funcionando. Esse pai já sabia da situação e diz que já providenciou uma outra escola para o filho. Outros pais que me informaram, mandaram essas imagens. Daí falaram certinho para a minha esposa e, no caso, estão sabendo hoje mesmo e já tomaram umas providências para o pai de escola. Que situação, é? Você manda o seu filho pensando que ele estará bem cuidado e aí se depara com algo dessa forma. Aquela mãe ficou realmente em estado de choque, né? Vamos seguindo com mais informação. Você vai ver agora que o Instituto Médico Legal identificou o homem que foi encontrado morto em uma mala na cidade de Paysandu. Detalhes agora na tela. Frank Grano Marconotto, de 35 anos. Ele trabalhava como motoboy em Maringá. Essa é a identificação do homem que foi encontrado morto aqui em Paysandu. O corpo dele estava exatamente neste local, dentro de uma mala e carbonizado. Segundo o delegado, o doutor Matheus Ganser, aqui de Paysandu, a principal linha de investigação é que o homem teria sido morto por conta de uma dívida de drogas. A vítima estava morando aqui em Paysandu há cerca de três meses. Ele teria sido cobrado por essa dívida de drogas. A gente já tem mais ou menos como a dinâmica se deu, quais lesões, se há perfuração de arma de fogo ou não, se há perfuração de faca ou não, para saber se realmente, quando o corpo foi queimado, ele já estava morto, né? Ou se ele estava ferido por algum outro instrumento. Então a gente está esperando essas informações e a gente aguarda os laudos do IML para a gente ter certeza do que ocorreu. A identificação foi possível através da arcada dentária, após o trabalho do IML de Maringá e Santa Catarina. Foi identificada, né, graças ao esforço aqui da delegacia. No primeiro momento, o corpo estava em estado bastante precário, né, pelas chamas e pela posição que ele foi encontrado. A gente teve sorte, né, a vítima morava em Santa Catarina, veio para cá há três meses, mais ou menos, e a gente conseguiu fazer contato com toda a família e conseguiu os exames da arcada dentária dele. E foi feita a ponte com o IML e graças a essa troca de informações de Santa Catarina com o IML de Maringá, a gente conseguiu constatar naquele momento que seria, quem seria a vítima, né, agora a gente já sabe. A polícia civil segue com as investigações para chegar até o autor do crime. Agora a gente está angareando mais elementos, né, para que a gente possa fazer os pedidos judiciais, né, e identificar outras pessoas que estão participando e o mais rápido possível concluir inquérito e tirar esses criminosos da rua. E a gente segue por aqui com mais informações, inclusive no PRF Fronteira abordávamos um pouquinho, uma pincelada desse próximo assunto, já que foi a Polícia Rodoviária Federal que apreendeu mais de uma tonelada de maconha em Cascavel. A droga estava sendo transportada em uma caminhonete furtada. Veja. A abordagem da Polícia Rodoviária Federal foi na BR-467. O homem estava sozinho na caminhonete que tem registro de furto e roubo no estado vizinho de Santa Catarina. Segundo, em depoimento para a Polícia Rodoviária Federal, ele disse que foi a Toledo buscar a caminhonete com a quantidade de drogas. Mas quem explica melhor esta ocorrência é o inspetor Ricardo Salgueiro, da Polícia Rodoviária Federal. O inspetor, foi essa a conversa mesmo que ele disse aos policiais? Exatamente isso. Essa apreensão aconteceu no final da manhã de ontem, pouco mais de 1.200 quilos de maconha em uma caminhonete roubada. A prisão aconteceu, a apreensão aconteceu no quilômetro 95 da BR-467 e envolveu equipes da Polícia Rodoviária Federal de Cascavel e de Guaíra. Aos policiais ele contou exatamente essa história, que pegou a caminhonete, carregou a droga em Toledo, em um local que ele não conhecia, não soube precisar de endereço, e traria essa droga para Cascavel e receberia por esse trabalho 6 mil reais. Ele tem passagens pelo setor policial, essa caminhonete, algum detalhe, foi furtada e roubada em Santa Catarina? Exatamente. A caminhonete tinha um registro de roubo em Santa Catarina, mais precisamente em Balneário Camboriú. Nos registros da Polícia Rodoviária Federal não constava nenhum antecedente relacionado ao tráfico de drogas envolvendo este homem aqui de Cascavel. Ele agiu sozinho ou, geralmente, nesses casos, tem um batedor? Normalmente, eles têm batedores. Ele foi preso sozinho, até porque não caberia um passageiro junto com ele. As imagens mostram a caminhonete totalmente tomada, o espaço que sobrou, inclusive ela estava sem os bancos, só tinha o banco do motorista. Então, completamente tomada por droga. Era muita droga, até muito bem acondicionada e, em razão disso, coube uma quantidade dessas naquela caminhonete. Geralmente, situações de caminhonetes furtadas ou roubadas têm esse fim, ou para o contrabando ou para o tráfico de drogas. Precisava sem os bancos, isso? Exatamente. Claramente, ela deve ter sido uma encomenda. O crime do roubo já era conectado com o tráfico de drogas. Provavelmente, ela foi roubada para servir ao transporte de ilícitos. O que acontece com o homem agora? Foi encaminhado para a 15ª Subdivisão Policial e, provavelmente, responderá pelos crimes de tráfico de drogas e também pela receptação do bem. Olha, muito bem. Obrigado, Ismael Elias, pelas informações. E a gente segue falando de apreensão. Após fuga, o motorista abandona veículo com 113 quilos de maconha. Aliás, o Wesley está posicionado. A gente pode falar com ele agora ou na sequência? Vamos preparando com o Wesley agora, então, para falar a respeito dessa apreensão que foi na BR-369 em Ubiratã. E direto da redação do Grupo Tarobá de Comunicação, o Wesley Meloto já está na tela. Wesley, uma boa noite para você. E quais são as informações? Boa noite, Jean. Boa noite para você que está acompanhando o Brasil Urgente Regional. Isso mesmo, essa situação... Muito bem, vamos ajustar aí, né? Ao vivo tem dessas coisas. Estamos suscetíveis a isso também. Prepara o Wesley lá. Já deu aquela alinhada. Já está no foco? Vamos voltar. Vamos voltar com o Wesley, claro. Põe o Wesley na tela aqui. Rapaz, está tudo certo. Agora a gente já viu o seu pescoço de perto. Vamos alinhando aqui, Wesley. Brincadeiras à parte. Quais são as informações a respeito dessa apreensão? Pois é, Jean. Segundo informações do DENARC, Divisão Estadual de Narcóticos, durante fiscalização de rotina na PR-317 em Assis, Chateaubriand, as equipes abordaram um veículo Honda WRV. O motorista não obedeceu a ordem de parada dos policiais, então acabou fugindo em alta velocidade. Logo de rápida ação, os policiais montaram um cerco policial ali em toda a região, tentaram abordar novamente esse veículo na BR-369, próximo à Nova Aurora, o que também não aconteceu. Ele também conseguiu fugir e logo depois os policiais encontraram o veículo abandonado na BR-369 novamente, porém, lá na cidade de Ubiratã. Durante revistas no interior do veículo, foram encontrados 113 quilos de maconha que estavam escondidas no porta-malas desse Honda WRV, Jean. O carro e as drogas foram encaminhados aqui para a 15ª Delegacia de Polícia Civil em Cascavel. Os policiais até tentaram localizar o homem, porém, ninguém foi encontrado nessa situação. Mais notícias você pode acompanhar acessando o nosso portal, o tarobanews.com. É contigo, Jean. Obrigado, Wesley Meloto, pela participação. Lá atrás você acompanha o estúdio da Tarobá FM com o amigão Abelardo também informando e entretendo os nossos ouvintes. Obrigado, Wesley Meloto, pelas informações. E agora você vai ver que policiais apreenderam uma grande quantidade de maconha, mais de uma tonelada. A droga estava escondida em meio a um matagal. Veja os detalhes. Esse flagrante foi registrado na cidade de Santa Helena, na zona rural, bem próximo às margens do lago de Itaipu. Os policiais do batalhão de fronteira faziam um patrulhamento ali na zona rural quando acabaram se deparando com uma espécie de depósito ao ar livre. Esse tipo de tática é muito utilizada pelos traficantes que atravessam a maconha ou até mesmo outros produtos ilegais como cigarros e produtos eletrônicos, deixam esses materiais em meio a mata e depois voltam para buscar. Os policiais encontraram ao todo 1.411 quilos de maconha, separados em vários fardos. Ninguém foi preso e ninguém foi identificado como o responsável proprietário dessa maconha. Diante disso, os policiais fizeram essa apreensão e levaram a droga até a delegacia da Polícia Federal de Foz do Iguaçu. Assim que o incrédito foi concluído, essa droga deve ser destruída. De Foz do Iguaçu, Vinícius Machado. Obrigado, Vinícius, pelas informações e agora eu tenho um recado para você de toda a região. Meu amigo, olha ele aí. É o Gigante Max, o herói que batalha todos os dias pela sua economia. Essa é a força que aumenta o seu poder de compra, o poder de compra do seu dinheiro. Se liga nas ofertas do Gigante. Para pagar menos em suas compras, conte com a força do Gigante Max Atacadista. A economia gigante que você quer é o Caramba. Ovo 12 é R$ 5,97. Arroz folha amarela R$ 12,48. Mistura mococa R$ 3,79. Fralda turma dos filhotes R$ 24,99. Sabão ticsa IP 2,4 kg R$ 23,97. Linguiça frimeza R$ 5,59,90. Aqui você reduz o valor total das suas compras. O Max Atacadista, o Gigante do Preço Baixo. Muito bem, esse é o Gigante. Procure o Max mais próximo de você e surpreenda-se com a qualidade, bom atendimento e o preço baixo também. Permaneça conosco, eu vou para um rápido intervalo, mas eu volto já com a última parte do Brasil Urgente Regional.